O aniversário da florzinha vai ser o máximo! A flor merece! Ó, e o palco tá deslumbrante! Ai, vai ter show! Claro, claro! No aniversário de Forravela, o bando não pode deixar de tocar! Mirado! Essa vai ser a festa! Aí, galera! Saca só a cara da bruxa nova! Caraca, ela deve estar se roendo! Gente, melhor não tripudiar! Porque fera coada fica ainda mais violenta! Tô morrendo de medo! Ai, que absurdo! Era só o que me faltava! O mundo caindo à minha volta e tiririca cantando de galo como se fosse a rainha da festa! Ai, que decoração de mau gosto! Tinha que ser pra festa daquela mesmo! É muita humilhação! Parece até que estão comemorando a minha mudança dessa casa! Ah, mas isso não vai ficar assim! Ah, não vai, não vai, não vai! Hum, 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 hum Todos juntos vamos lá! Vem dançar no mesmo compasso! Para frente e para trás! Para baixo e para o alto! Pela praia e na montanha Pelo campo e na cidade Quando o flor tira os sapatos Começa a nossa dança Um, dois, três Pra cima Um, dois, três Ei, direita Um, dois, um, dois, três Requebra Um, dois, um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três E esquerda Um, dois, um, dois, três Arriba Um, dois, três Um, dois, três Uh! Ai, gente, eu tô tão emotivada É É porque eu nunca tive, assim, né? Uma festona hiper, ultra, mega, power Maravilhosa de aniversário Ai Liga, tu merece Eu É isso aí, florzinha E a ideia de organizar essa festa Você já sabe, né? Hum Pode ser o freezer, né? Foi Olha Ele tá louco pra se acertar com você Ah, ô Também vamos combinar, né, galera? Já não era sem tempo, né? É verdade, florzinha Essa história já embaçou o que podia É a Delfina Já disse que não mora mais aqui Sério? Pois é Então o babado é fortíssimo É Agora só falta a flor se decidir Ai, meninas Não fiquem me pressionando, não, tá? Porque senão eu vou acabar tendo um flicti Porque é muita coisa pra eu pensar aqui na minha cabeça Não é assim, não Que isso? E Ai, a gente não pode esquecer que tem um filho nessa história toda Tal me livrar da Delfina é uma coisa que não rola Não rola Ai, desculpa, flor Você tá certa, tá? Hoje é dia de festa É, ô, galera, olha Vamos abstrair os problemas Ó, e curtir o momento Opa Opa Hum Será que a gente também pode participar dessa conversinha? É, mãe Claro que podem participar É, gente Foram vocês lá que foram se isolar É verdade Desde ontem vocês estão cheios de segredinhos Ih, não Viajaram É, viajaram com segredinho É, a gente não tem nada pra esconder, não Esconder o quê, hein? Ah, o que que tá rolando? Tá rolando nada, não A gente só tem que resolver umas paradas aí, né? É, mas assim É, só depois é que dá a festa da flor, né, flor? Porque imagina Jamais a gente deixaria de prestigiar o seu aniversário, né? Que papo é esse? Pra onde vocês vão depois da festa? Ah, qual é a galera? É, turminha Turminha, calma Ah, eu vou deixar vocês resolverem isso aí Eu vou terminar de me aprontar Que daqui a pouco chega o resto do pessoal Vou nessa Isso aí, flor Vai nessa Não, vai nessa que a gente também já tá aí Não, senhor É Agora o povo quer saber Ah, que história é essa de sair depois da festa, hein? Aonde vocês pensam que vão? Droga Que dia infernal esse Tomara que esse encontro com o Luciano ao menos seja... Seja mais agradável, né? Ai, meu Deus, céu Luciano Isso é pra você, do filho Luciano 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 Luciano, volta aqui Mal educado O que é isso agora? Meu Deus, céu Eu ainda consegui essa foto Como você quer se casar Se já é casada comigo Por acaso se esqueceu do seu maridinho? Não, não O que eu fiz pra merecer isso? A minha parte eu já fiz Tá, todo mundo confirmar Já fizemos contato, já Então tá beleza Já armei tudo lá no galpão A gente separa Vai ficar bonitinho Caradinha Olha aqui, de cá Que não adianta fugir mais não, tá? Tá, me fala lá Qual é o plano? É... Ô, Bruna Sei lá, papo de brother Secou? Não, não saquei nada, não Ô, Bruninha Relaxa aí que é só um lance Que pintou Tem como ser mais claro? Ô, meninas Que isso? Mas pra que tanto estresse? É só uma parada aí Que tá rolando Você tá muito estranho Não tem nada estranho não, Bruna Pô, é uma parada aí De trabalho Que a gente tá vendo Ah, você, o Guto e o Adriano E o Batuca também E o Betinho Metidos no mesmo trabalho E tem algum problema? Bobeira A gente não tem lá A parada da banda, pô Ah, então tem a ver com a banda? Tem E não tem Gente, que trabalho é esse? É uma surpresa, gente A gente não quer dizer Pra não melar a parada Exatamente Mas é uma coisa ótima Eu garanto Ah, é uma parada ótima É, ó, show de bola Ai, só de pensar Eu já tô amarradão aqui, ó Aí, mulherada Não é por nada, não Mas eu tô sentindo, assim Umas vibrações Meio masculinas nessa história Aí tem Moças mais desconfiadas Até parece que a gente dá motivo Nenhum É, não é que a Sofia teve razão? É, depois que eu me emperequetei todo Mudei meu visual Consegui aquele empréstimo Que eu tava precisando Os caras lá me olharam de outro jeito Impressionante Falei, não falei? A batucadinha Às vezes a apresentação Conta muitos pontos Apesar que isso não tem nada a ver, né? Ridículo As pessoas serem julgadas Pelas roupas que elas usam, né? É Ué, nisso você tem razão Quem são aquelas meninas ali, hein? Ah, ah Foi a Brunettes que me apresentou Elas são amigas da Moniquinha E da Bruninha lá do colégio Por quê? Porque elas não tiram o olho Do meu batuquinha Ah, alô, essa fofinha Mas o batucadinha ficou o maior gatinho De viso novo, né não? Só que ele já tem dona E é melhor Elas não se engraçarem, não Se nem eu Oi Você é artista, não é? É Ele, eu? É, sou sim Eu sou baterista da Floribella e sua banda Ai, eu logo vi Você tem o maior pinto de festa Ai, me segura Senão eu vou cometer uma loucura Calma, sua fofinha Será que você podia me dar um autógrafo? Um autógrafo? É Claro, claro Claro Eu tô passando dos neném Ah, sua fofinha Só um pouquinho Onde é que você quer que eu demortógrafo? Aqui na minha mão, Willian Não se esquece de colocar seu telefone Ai, eu tô feito Na mão? Alô? Não, desculpa É que eu não tava ouvindo nada por causa do barulho Quem tá falando? Rosa Madalena? É você mesmo? Não, não Lógico que eu adorei Não é nada disso, não É que Eu não achei que você fosse ligar assim tão rápido, né? Mas pode falar que eu tô adorando Ah, eu queria te ver Será que rola da gente se encontrar? Lógico Não, é lógico que rola Que horas? Tá certo Tá bom Combinado Beijinhos pra você também Tchau Eu vou me encontrar com a Rosa Madalena Yeah Dei gente feliz Quanto mais gente feliz, hã? O que que foi, Delfina? Aconteceu alguma coisa? Tá com uma cara aí? Tá com uma cara aí? O que que foi? Não gostou da minha cara? Tá com algum problema com a minha cara? É isso? Caramba aí Sai da frente Essa moleque Ela hoje tá uma fera Desconjuro Sou a tiririca do brejo Eu juro que eu vou mandar você de volta pro buraco de onde te tiraram Ninguém mandou cruzar o caminho de Delfina Torres Bittencourt Ai Que amor Vou começar minha vingança com essa árvore mágica Será que esses galhos e essas folhas todas tem poderes mágicos? Sim, porque quando eu acabar de fazer o que eu vim fazer aqui Não vai sobrar nenhum galhinho Nenhuma folhinha pra contar a história Não existe árvore mágica Nem todas as fadinhas do mundo Nada, nada pode me tirar do Frederico, entendeu? Nada pode fazer com que ele fique com aquela solta da Maria Flor Não deu tudo certo pra mim? Eu não consegui destruir a fita? Então Então as minhas forças são muito maiores que a da Maria Flor Essa historinha tá muito mal contada O que? O lanço dos meninos? Essa parada de todos eles saírem juntos tá muito estranha Você sabe de alguma coisa, mãe? Eu? Ah, coitada de mim, né? A única coisa que eu sei é que o Betinho esteve lá no salão hoje Pra me convidar pra festinha da flor Que tratamento VIP, hein? Pois é Oh, amiguinhas, amiguinhas Olha o estresse, hein? O Batuca falou alguma coisa Disse que era um trabalho, hein? Ah, Sofia Você acreditou nessa história? Não era pra acreditar? Sofia, pensa bem Batuca, DiCaprio, Betinho, Adriano e Guto Todos juntos, solteiros, soltinhos por aí Tá muito estranho, não? É, galera Olha, não dá pra abstrair esse troço não, hein? Gente, não pergunte pra Tati Ela com certeza deve saber de alguma coisa, né, Tati? Não tem de nada não, nega, tá? E tu não se estresse também não, tá? Por favor Por favor, porque a vida, nega É no mínimo uma melancia, entendeu? Vocês estão falando de quem? Será que tem a ver com a parada das odaliscas? O quê? Que odaliscas? Galerinha Conta direitinho essa história pra gente aqui, conta Será que a gente deu um fora? Vocês? De jeito nenhum Os meninos é que deram um fora Aliás, um baita fora Mas conta Conta, o que que tá rolando? Bom, o que a gente sabe é que Eles estavam armando uma despedida de solteiro pro Batuca Despedida? De solteiro? Ia ter até o da lista Ah, mas se eles acham que vão deixar a gente aqui pra cair na parra Mas não vão mesmo Um, dois, três Um, dois, três Bambá Um, dois, três Bambá A gente tem que acabar com essa história E é já É isso aí Calma, calma, meninas Calma pra quê, Sofia? É, você vai deixar essa história passar batida? Nada disso Eu tô tendo uma ideia muito melhor De dar uma boa lição nesses projetos de machões Ah, é? Então fala logo, né, Sofia? Ah, Sofia, fala logo Meninas, meninas Vocês estão fuchichando, hein? O senhor já vai começar Depois eu conto o meu plano Tenho certeza que vocês vão adorar Só você Com um doce beijo Vai marcando o tempo desse jogo A dois A razão Não importa mais se está do meu lado E me dá seu amor Escuta o tic-tac, tic-tac, doce tic-tac Conto os segundos que faltam pra te ver Tic-tac, tic-tac, doce tic-tac O meu coração bate louco pra te ver Tic-tac, tic-tac, doce tic-tac Conto os segundos que faltam pra te ver Tic-tac, tic-tac, doce tic-tac O meu coração tá batendo louco pra te ver Louco pra te ver Tic-tac, tic-tac, tic-tac Tic-tac, tic-tac, doce tic-tac Tic-tac, doce tic-tac, doce tic-tac Gente, obrigada, muito obrigada Hoje é um dia muito especial pra mim Principalmente porque eu recebi um hiper, ultra, mega power presente Que é ter cada um de vocês aqui comigo no dia do meu aniversário Foi o melhor presente que eu já recebi Que é o carinho de vocês, o amor de vocês E ai, muito obrigada do fundo do meu coração Vocês são espetaculindos Você merece isso e muito mais Você merece toda a felicidade do mundo Não, eu é que tenho que te agradecer muito, viu, seu Freezer É que eu sei que o senhor foi o responsável por essa festa linda Não é, foi nada Você sabe que eu quero fazer muito mais por você, né? É, não, mas essa festa já foi tudo, viu? Eu tô muito feliz de estar aqui no dia do meu aniversário Fazendo o que eu gosto Com as pessoas que eu amo Né? Essas pessoas aqui são a minha família, seu Freezer Você sabe disso Eu sei E é por isso que eu quero ter você aqui de volta, Flor No meio de todo mundo No meio da gente Do meu lado Eu sei que eu já errei muito, mas Agora eu quero acertar Por isso, ô Flor Agora que a Delfina vai embora dessa casa Será que finalmente a gente vai poder ficar junto? Você aceita Voltar pra essa casa E ser feliz comigo? Ai, D, obrigada pela presença Imagina, Flor Você merecia muito mais do que isso, viu? Eu que tenho que agradecer por ter uma amiga tão legal que nem você E além do mais, por ter uma vocalista tão talentosa na banda, né? Numa banda que tem um guitarrista hiper, ultra, mega, power, todo de bomba Tá bom, deixa eu ir embora Tchau Falou Flor, a gente já tá indo Beijo, beijo Parabéns, a festa tava linda Obrigada O seu show foi o máximo Super festa E deixa um beijo pra aquele seu amigo Amigo? Ah, o Batuca? Ele mesmo Tá bom, então eu não sei se a namorada dele vai gostar muito ou não, mas eu dou recada Bom, vamos, né? É, vamos Tchau 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 O que foi, Anguto? O que você tá com essa cara? O que tem minha cara? Parece que você tá no mundo da lua É, não tá dando pra disfarçar, né? Pior é que não Mas então, por que você tá com essa cara de melão, hein? Eu acho que eu tô precisando de uns conselhos, viu, Betinho? Bem, cara, eu acho que eu não sou a melhor pessoa pra te aconselhar, não, mas diz aí, vai Sabe o que é, Betinho? O que você faria se você tivesse, assim, com o coração dividido, sabe? Entre uma menina que você ama, mas que ela não gosta de fazer as mesmas coisas que você, sabe? Eu já saquei tudo De um jeito De umas coisas que você faz E outra que gosta de fazer tudo que você faz, mas... Mas você não sabe se é só carinho, se é amor, ou se é só amizade É, acho que é um baita problema, hein, meu Ai, não é? Sabe o que eu faria se eu fosse você? O quê? Eu iria ir na despedida de solteiro do Batuca, né? Caraca, moleque, eu tinha esquecido Peraí, peraí, não pode esquecer assim, né? Então, você vai? Claro, né, moleque? Tô dentro Aliás, agora não é hora de se encucar, né, brother? Não, 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 o que é encucar o quê? Fala sério Gente, a Sofia já explicou tudo direitinho, né? Tá tudo em cima? Tá, tá tudo no esquema Beleza, nega Esses meninos não perdem por esperar Hum, essa despedida de solteiro vai ser irada Ai, Rosa, foi muito bom ter te encontrado Mas ainda tô curioso com uma coisa Ó, a curiosidade matou o gato Pode deixar que esse gato aqui não vai morrer assim tão fácil, né? Esse gato aqui é... Nossa, que presunçoso É, você tá certa Foi um pouco arrogante da minha parte mesmo Eu nem sou assim bonito Ah, não vamos exagerar Feio você também não é Hum, então quer dizer que você reparou em mim, é? Eu sou observadora, com licença Rosa O que foi? Pode olhar pra mim Eu não posso nem segurar na sua mão É que os homens são todos iguais, né? Começam querendo a mão, depois o braço Né, você adivinhou exatamente o que eu ia fazer Agora eu vou ter que inventar uma outra coisa, né? Hum, mas me conta O que você tá fazendo aqui? Ah, eu tô fazendo faculdade Eu vim do interior, sabe? Eu tô morando na casa dos meus primos Pelo jeito que você é comunicativo Eu imagino que você faça faculdade na área de humanas Comunicação Acertou a gente aí Hum, e pela sua caminhonete Você deve ser bem aventureiro É, mas no bom sentido, tá? Sabe o que a gente podia fazer um dia desses? Uma trilha Então quer dizer que você também gosta de... De caminhar pela natureza Ah, quem não gosta? Ainda mais aqui no Rio de Janeiro Tem cada lugar maravilhoso Você já fez a trilha da Serra dos Órgãos? Não, que isso, lógico Aquele lugar é maravilhoso A gente podia ir juntos lá um dia Sei Aí, lá vem você pensando o pior de mim, né? Eu aqui com a melhor das minhas intenções Nossa Acho que bagunça É só ficar uns dias Ai, minha arvorezinha O que fizeram com vocês? Hein? Ai, minhas fadinhas Por favor Por favor, consertem a minha arvorezinha agora Ai Ai, obrigada fadinhas Seu freezer ficou ainda mais amoroso E as crianças não param de me pedir pra voltar Mas eu não sei se voltar é o certo Entendeu? Tudo bem que eu sinto falta deles E sinto falta desse quartinho aqui Tão bonitinho, né? E dos seus conselhos e sinais O seu freezer quer muito que eu volte É, ele até me disse que a bruxa nova vai embora daqui pra sempre É, mas eu não acredito não Que eu vou conseguir me livrar dela assim, de uma vez por todas Não, eu tenho um sentimento Assim, de que ela vai continuar infernizando as nossas vidas Pois eu vou mesmo Ai, dona Delfina Euzinha O que a senhora tá fazendo aqui no meu quarto? No seu quarto? Eu achei que você já tivesse se mudado daqui É Quer dizer, eu me mudei, mas... Mas o que? Você tá se preparando pra voltar, não é? Tá achando que vai voltar e vai pegar tudo que um dia foi meu? Eu não vou fazer nada disso não, tá? Eu não vou roubar nada de ninguém É Sua falsa, ela me esgoia Você acha que me engana com essa sua carinha de boa moça, é? Eu conheço o seu tipo de gente Ah, mas não conhece mesmo, é? Nem tente me comparar com a senhora Eu? Eu nunca faria isso Você não chega aos meus pés Será que você é igual a sua mãe? O que que tem a minha mãezinha? Ué Ela teve você antes de se casar De certo, foi roubando o marido de outra Você não fala da minha mãe, ouviu? Dobre a língua em 32 antes de falar dela que você não tem o direito E você não tem o direito de roubar o meu noivo, o meu casamento Eu não sei o que que Frederico viu em você Uma... uma suburbana vestida em trapos Me conta Você jogou um feitiço no Frederico, não foi? Confessa Desculpa, dona Delfina Mas não dá pra controlar o coração dos outros, não Não existe feitiço nem mágica pra isso O coração tem as suas próprias vontades E o que eu sinto pelo seu freezer... Cala a boca Não me interessa o que você sente, o que você deixa de sentir Eu tô me lixando pra você, entendeu? Eu só vim aqui pra te dar um aviso Aliás, relembrá-la de um aviso que eu dei um tempo atrás E parece que você não entendeu muito bem Que aviso? Eu posso sair dessa casa Você pode até ficar com o Frederico Mas a partir do momento que eu tirar os meus pés de dentro dessa casa O Frederico nunca mais vai ver o filho dele Você entendeu bem? Ele não vai ver o filho nascer Ele não vai ver o filho crescer Eu sumo do mapa Você não teria coragem de fazer uma coisa dessas Ai, nossa, que medo Que cara feia, Tiririca Olha aqui, eu sou a desenchapida Só que tandeira Pode fazer a cara feia que quiser Porque eu já decidi Ah, você não decidiu nada, ô bruxa amor Você não vai impedir o seu freezer de ver o filho dele É claro que eu vou Ora, Maria, um pouco do brejo Vamos encarar com uma troca Você fica com o Frederico E eu fico com o filho dele, não é justo Ai, o seu freezer vai lá na justiça E tira o baby freezer de você Mas não é tão fácil assim Tirar um filho da própria mãe Em que mundo você está? No país das maravilhas? No mundo mágico, Joyce? Sou desenchabida Acorda! Você quer tirar o meu noivo? O pai do meu filho? Você quer acabar com a minha vida? E não quer que eu faça nadinha? Que linda! Ai, em primeiro lugar O seu freezer era o seu noivo Não é mais Graças a você Não é só salafrária Você não devia ter mexido comigo Ah, não Pois a senhora fique sabendo Que eu não estou assim Nem um pouquinho Mas nem um pouquinho mesmo Horror e assustada Com as suas ameaças de bruxa Você não vai conseguir impedir O seu freezer de ver Nem de cuidar do filho dele Se você acha, não é É isso mesmo que você ouviu Sua nagem em forma de delfina Ai, ah, ah Você não devia ter mexido comigo Sua tiririca É, você que não devia ter mexido comigo Sua cobra Dobre a língua Em 32 partes Antes de me ameaçar Eu sou mais bonita do que você Eu sou mais inteligente do que você Você não é pare pra mim E eu sou muito pior do que você pode imaginar Como pode, hein? Não tem nada de bom em você? Será que você não vê que a maldade não vai te levar a lugar nenhum? Ah, vai sim Você nunca ouviu falar que As meninas boas vão pro céu E as ruins vão pra onde quiserem? Pois me aguarde Alguém vai ter problema Olha, rapaz Ó, eu nunca imaginei que Batuquinha aqui ia ter uma festa de despedida de soteiro Ó, maroto Meu querido Batuco, eu vou te ser sincero Eu acho que você não levou fé que um dia tu ia levar o Gema Ah, falou, tirou onda Lá foi o primeiro É, eu lembro como se fosse ontem, rapaz Você falando Não, rapaz, não tá acontecendo nada entre a Sofia, não Isso é coisa normal Não, aí depois grilado porque a Sofia era filha da malva, que ela era fofinha Amigo, fofinha te abraçou, olha lá Tá até hoje a cara do malandro Ah, moleque, mandou ver aí Pega o meu É, e tu não tá esquecendo da ruivinha não, né? Daqui a pouco é tu, rapaz, enjolado lá, com um bambolê Hã Será? Hã Começou a pensar lá Ih, olha Opa É Opa, 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 é roda de mariola, rapaz Tô sabendo aqui que vai rolar a despedida de soteiro Calinha, vai na porra Fala abaixo Fala abaixo, rapaz Fala abaixo, rapaz Imagina se alguém passa e ouve você, eu falando Ah, 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 ah Alguém chamado Sofia? Que medo, hein, Batucão Peraí, 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 peraí Vamos organizar aqui pra profissionalizar a parada Chegou os petiquetes, segura aí Peraí, 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 peraí Bora, 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 bora filha Bota ele, bota ele Oh, rapaz, tem essa não Não vai ter essa de tal de Juju Nem de Bruna, nem de Sofia Não vai ter mulher nenhuma aqui na nossa despedida de soteiro, não, rapaz Betinho, como não vai ter mulher nenhuma, rapaz? Tá louco? Vai sair maluco, rapaz Você não sabe o que fala Fica lá na frente daquele computador Vem os raio real, o VV, tudo na pista dele, rapaz Vai ficando maluco Você não sabe, rapaz Presta atenção Tem que organizar aqui, rapaz Que daqui a pouquinho Estão chegando aí As coisinhas bonitinhas As rodadiscas Pô, rapaz Só, só na tocinha do ventre Já saquei É coração Mil e uma noites Olha aí, rapaz Essa festa aqui, filho Vai ser inesquecível, moleque Peraí, peraí, peraí Que horas que ela chega um caixinho, hein, pá? É peraí, peraí Daqui a pouco, moleque Calma Agora é minha vez de adivinhar quem é Rosa Madalena Não vai atender? Bobagem Deixa pra lá Rosa Eu não tô querendo ser intrometido, não, tá? Mas... Você tá estranha? Tá um pouco nervosa? Aconteceu alguma coisa? Ei O que é isso? Olha, Rosa Eu sei que a gente se conhece há pouco tempo Mas se você estiver precisando de alguma ajuda Você pode contar comigo, tá? Puxa, é que... Se quiser desabafar Contar alguma coisa pra alguém Pode falar Eu gosto muito de você Muito mesmo Que bom Eu também gosto de você Eu não quero que você fique chateado comigo Mas eu preciso te contar uma coisa Eu, o que que é? Eu tenho um filho Ô, Rosa, que isso Que chateado Que eu adoro crianças E ser um filho seu deve ser lindo assim, como você Obrigada, mas não é só o filho Não? Você tem mais um? Eu sou casada Desculpa Eu... Desculpa Eu sei que eu tinha que ter te falado isso antes Não, não Tudo bem Nossa Isso aqui eu chamo de uma... Baita revelação A gente pode ser amigo O que que você acha? Amigo sim, claro Olha, Rosa Você me desculpa, mas eu... Eu não tava esperando por isso Você me pegou de surpresa, tá? Desculpa Não, não, tudo bem Você já vai? É, eu... Eu lembrei que eu tenho uma festa pra ir, sabe? Eu tenho que ir nessa Amigos Claro, Rosa Amigos Eu tenho que ir Tá bom? Tchau Tchau Vamos, Sofia, anda logo É, Sofia, a gente tem que se arrumar rápido Daqui a pouco vai ficar tarde É, eu não quero perder um minutinho dessa noite, né, mesmo? Sofia! Ai, que tonta ela demora, que coisa Sofia Mais roupa? Ué, não tem que estar tudo perfeito? Então, melhor sobrar do que faltar Ai, tem mesmo, deixa eu ver, deixa eu ver O que tem? Gente! Olha só, brinquinha Que espetáculo Eu tô me sentindo marajá Vai vir uma noite, ah! Pera aí, Aba, pera aí Se liga, Dicaba Se liga que hoje o marajá sou eu Vá pra bobagem, né, filho? Batuquinha, só tá voltando a chegada do aranha Vem com o papai de cá, viu? Vem com o papai de cá, viu? O que foi, Enguto? Pensando na vida? Ai, Betinho, tô mesmo, viu, brother Mas sei lá, por mais que eu pense na vida Eu não consigo chegar a uma conclusão, brother Tá boladão, hein? Pô, cara, eu juro que eu queria te dizer a coisa certa, sabe? Te dar o conselho certo E sei lá, eu acho que eu aprendi que com esses lances de amor A gente tem que seguir o nosso coração, cara Foi mal Foi mal não, Betinho Foi mal não, cara Esse foi o melhor conselho que alguém já poderia ter me dado, brother Pera aí, mas eu não falei nada Não, tu não falou nada, mas disse tudo Pera aí, você vai com a maçã do caminho E aí, galera Ué O que foi, gente? Ficaram felizes em me ver, não? Ih, nada a ver Pera aí, Adriano Esse controlador, tu acha que eu ia ficar feliz em ver macho? Tá sem assunto, hein? Pô, gostei, hein? Gostei, assim, altas produções, comidinha Isso aí ficou esquisito Não, esquisito não, rapaz Você quer altas produções de caprianas, rapaz? Pra receber quem? Quem? As amigas de Adriano, hein? Pera aí, pera aí, pera aí Parou a brincadeira Elas vêm, né? É claro Ó, rapaz, não brinca não Que eu já tô meio bolado aqui, ó É muito macho junto Fala sério Dá até alergia aqui, viu? Coçada também Sinistro, né? Galera, galera Ó, olha o nosso arei chegando Ó, meu pai É, 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 meu pai Aleluia E agora, Mãezinho, o que que eu faço? O que que eu faço? Eu preciso encontrar o seu Frizz, o quê? Ele vai ficar sem ver o filhinho dele. Flor, me disseram que você queria falar comigo? Ai, seu Frizz, aconteceu uma coisa horrorível. O que foi que aconteceu? Eu encontrei a dona Delfina e ela me disse barbaridades. Eu fiquei com medo. A Delfina te ameaçou, Flor? Não. Quer dizer, ameaçar, ela ameaçou, né? Mas não é comigo, não. É que ela não vai deixar mais o senhor ver o seu filho. O quê? Você não pode fazer isso, Flor? Eu falei isso pra ela, ela sabe disso. Mas eu tenho certeza que ela vai fazer chantagem com o Baby Frizz e com o senhor. O que eu tô vendo, a Delfina é a rainha da chantagem, não é? Ela é capaz de usar o próprio filho pra me atingir. Mas ela não vai conseguir, não, Flor. Ela não vai conseguir, tá? Eu não quero que você se preocupe com isso, tá bem? É mesmo? Mas será que não é melhor a gente... A gente fazer o que ela quer? É. De jeito nenhum. Oh, Flor, vem cá. A gente só sofreu tanto, tanto com os golpes baixos da Delfina, Flor. Será que um dia eu acreditei piamente nela? Mas agora eu sei. Agora eu sei que ela não é o que eu pensava. Não é mesmo. Nós vamos ter que ser fortes, tá? A gente vai ter que ficar assim, bonita. Ela vai tentar de tudo pra separar a gente. Mas não vai conseguir. Não vai conseguir. Eu te prometo. Tá bom? Aquela tiririca é uma alcoviteira de quinta. Plebeia vulgar, ordinária. Mameli, você acredita que eu mal acabei de dizer a ela que se ela ficasse com o Frederico, ele não haveria o filho dele? Aquela futriqueira, aquela lampesgoia foi correndo contar pra ele. É, ela não tem mais medo de mim, Mameli. Mameli! Calma, querida. Na vida tudo acaba. O quê? Você pensou que a barraqueira ia ter medo de você pra sempre. Mas como é que você pode estar tão calma? Mameli, eles estão lá agora, trancadinhos no escritório, falando mal de mim. Você não vê que eu estou... Que eu estou num beco sem saída, Mameli! Ai, minha filha, agora eu tenho os meus próprios problemas. Não, é melhor dizer soluções. Você perdeu um milionário e eu ganhei um trilhardário. Eu não posso me desviar da minha meta por uma causa quase perdida. Ah, perdida. Perdi do mapa que nóia que o Frederico é meu. Só meu. Então, meu amor, pense numa saída, mas sozinha. Porque agora eu tenho que me concentrar no meu casamento com o Vladislau. Tem que ser perfeito, impecável. Ornamentação luxuosa domina a igreja. Lírios e mais lírios. A nata da sociedade brasileira aguarda ansiosa. A entrada triunfal de malva torre espetengor. A orquestra começa a tocar a marcha nupcial. Eu entro. No rosto dos convidados, a emoção. O Vladislau chora no altar. Eu deslizo com uma ninfa. O Vladislau treme de emoção. Balbucia um sim. Assim, assinamos a certidão de casamento. O padre, solene, declara marido e mulher. É aí que Vladislau sufoca. Sufoca e entra em uma convulsão. E cai aos meus pés. Morro. Esse sim seria um casamento perfeito. Nossa, irmã Emily, que coisa mórbida. Ai, como fazer para o Vladislau? Crel. Logo após eu serei... Como assim, Crel? Mã Emily, o que você vai fazer? Pobre dos ricos que tanto tem. Mas pra que serve tanto dinheiro? Faltam os sonhos, falta a vontade. Falta o tempo e a liberdade. Vive com medo de perder algo. Sobra a arrogância, sobra a ganância. Falta o tempo e a esperança. Falta a brisa, o sol da manhã. Pobre dos ricos que não conhecem toda a magia. E aí? Tchau, tchau. 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 Tchau.